Moda na internet. Muitas pessoas veem nos cupons de desconto mais qualidades em comparação com as compras coletivas, por exemplo. Por quê? Veja na reportagem de Alexandre Tortoriello. Herman era fã dos sites de compras coletivas até ter um prejuízo de mais de R$ 100. Foi atraído por ofertas imperdíveis, mas não conseguiu usar os vales dentro do prazo estabelecido. Agora, prefere as páginas que oferecem cupons de desconto. Não precisa pagar o cupom com antecedência. Você só usa o cupom se você quiser. Você pode ir no local antes para ver como é o local. E se você gostar do local, já tem o desconto. É só você imprimir e utilizar. Na compra coletiva, o pagamento é feito antecipadamente pela internet. Já com os cupons, o cliente ganha direito a descontos e paga na hora de comprar o produto ou usar o serviço. Há sites que oferecem cupons de graça e outros que cobram pelo direito às ofertas. Mauro é sócio do primeiro criado no Brasil. O consumidor pode pagar apenas R$ 5 no site e vai ter 50% de desconto numa refeição ou num prato no restaurante. O exemplo desta empresa mostra o potencial de crescimento do mercado. Ela foi criada há pouco mais de um ano. No início, eram apenas três sócios trabalhando. Hoje, já está presente em cinco capitais e emprega 50 funcionários. Gente como o Tiago, que nem conhecia os sites de cupons. A compra coletiva veio e acho que o cupom foi um aperfeiçoamento, acho, do modelo. Com as ofertas, as empresas têm a chance de conquistar novos clientes. Foi por isso que esta ofereceu cupons para revelar 30 fotos por R$ 1,00. Serviço que normalmente custaria quase R$ 12,00. Vantagem para quem oferece... 50% dos clientes efetuam recompras em um ano. E também para quem usa os cupons. A gente mais umas... E aí E aí Obrigado.